Olá Letícia, uma boa noite, boa noite a todos. Flamengo deu um passo importante para ser finalista da Sul-Americana, da Copa Sul-Americana. Derrotou ontem o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã. O gol foi marcado no primeiro tempo, num contra-ataque do Flamengo, agora foi lançada para a direita. O Ilharão bateu rasteiro cruzado, o goleiro fez defesa parcial e Everton, que entrava pelo centro do gramado, acabou tocando para a rede. Na briga ali com o zagueiro do Fluminense, ele tocou para o fundo da rede, fez 1 a 0, foi para cá, 1 a 0 para o time do Flamengo. Próximo jogo, o jogo vai ser na próxima semana, na próxima quarta-feira e a equipe rubro-negra, evidentemente, que joga pelo empate. Primeiramente, queria agradecer a Deus por a gente ter feito um grande jogo com a cara do Flamengo, que o torcedor espera da gente, jogamos com uma raça, com uma determinação que todos eles esperam da gente. E isso é um fator fundamental para a gente dar sequência nesse campeonato. A gente sabe que hoje foi apenas o primeiro passo, mas que quarta-feira, com o apoio da nossa torcida, jogando do jeito que a gente chegou hoje, a gente tem tudo para avançar para a próxima fase da Sul-Americana. A verdade é um jogo muito difícil, a equipe do Fluminense tem uma equipe leve, uma equipe rápida, mas o Flamengo hoje, no primeiro tempo, marcamos bastante. Graças a Deus, esse gol aí já estava no lugar certo e a bola entrou. Esse é o Flamengo, jogar com vontade, se entregar os 90 minutos, é isso que o torcedor quer ver. Temos mais uma partida ainda pela frente, agora é trabalhar e pensar no próximo jogo. Jogamos, como temos feito, dois volantes, dois meias e dois atacantes. Inclusive, eu só vou te dar esse toquezinho, mas justamente por causa da centrada do Arão ali, entre o Quarzaguinho e lateral e esquerdo, por isso que ele foi escalado. E o gol saiu dessa maneira, mas saiu de uma maneira, num tempo que é para esquecer, né? Nosso primeiro tempo é para esquecer, porque nós passamos 45 minutos correndo atrás do Flamengo, atrasando a bola para o zagueiro, o zagueiro atrasava, porque eles pressionavam, atrasava para o goleiro. Vinha o chutão, passe longo, perdemos a primeira bola, perdemos a segunda e não conseguimos sair. Segundo tempo, quando nós cometíamos a bola, a defesa, os meias, né? Um volante começou a sair, começamos a empurrar eles para trás, foi outro jogo. Então nós não temos que reclamar de nada, porque a derrota foi causada no nosso primeiro tempo, inteiramente merecido pelo Flamengo. Passou um jogo de 180 minutos, você viu que nós melhoramos um pouco, em relação ao primeiro tempo, até muito, não ao nosso melhor nível. Mas já tivemos o controle do jogo. Nós tivemos lá no Equador o Grêmio de Porto Alegre, o Grêmio do Hernani Camargo, dando um passeio de bola, ganhou. Foi até um resultado um tanto surpreendente, porque o Barcelona só havia perdido uma partida na competição, lá nos seus domínios, no seu estádio. Acabou o Grêmio ontem fazendo 3 a 0, sem muito esforço. O goleiro do Grêmio fez, no segundo tempo, uma defesa sensacional. Mas, no primeiro tempo, já o Grêmio vencia por 2 tentos a 0, gols de Luan e Edilson, este cobrando falta. No segundo tempo, o Luan foi à linha de fundo, passou pelo adversário, cruzou para trás e Luan sacramentou lá o terceiro gol da equipe do Grêmio. Fala, galera Tricolor. Estamos aqui com o Luan, autor dos dois gols de hoje. Conta um pouquinho para nós aí, desses gols aí, Luan. Então, foi dois gols importantes para a equipe do Grêmio, para nós. E, graças a Deus, a gente conseguiu um resultado hoje muito importante. Depois de muito tempo, ele fora do nosso time, hoje voltou, nos ajudou muito. Como você se sentiu dentro de campo? Sentiu bem fisicamente? Como é que foi? Me conta. Eu me senti bem, 100% fisicamente. E, tecnicamente, hoje foi um dia especial também para mim. Então, conta a última vez para mim, aquela jogada do terceiro gol nosso, que eu pude dar um passe bravigoso para você. Do terceiro gol. Do terceiro gol. O mais importante é o grupo. A gente está muito feliz com a vitória. Mas isso daí é fruto de muito trabalho. E todo o grupo, todo o pessoal que viajou com a gente, da rouparia, todo mundo está de parabéns. Fizeram um excelente trabalho. Foi uma bonita, hein? É isso aí. Tamo junto. Um abraço. Parabéns a todo mundo aí. Valeu, é nóis. Essa semana, meio de semana, não teve jogo nenhum pelo Campeonato Brasileiro, que vai acontecer só a partir de sábado. Segunda-feira a gente tem um novo encontro aqui com você, Letícia Nunes. Um abraço, bom final de semana.